Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, no terceiro vídeo de hoje, dia 16 de janeiro de 2020 Galera, pra trazer aqui uma novidade que passou batida, mano, no vídeo anterior e eu esqueci de falar sobre isso, mano Por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora Tô aqui na minha conta secundária, galera E a novidade tá aqui, mano, você entra aqui, ó Eventos, tem aqui o evento aventureiro, né, que todo mundo já viu, que é aquele lá Tem o combo do Burger King Mas o negócio tá aqui em anúncio, cara, tá? Em anúncios, apareceu agora essa opção aqui, ó Quadro do Desejo Lembra que foi falado, muitas vezes falado naquele banner que aparecia na entrada do jogo Falando sobre o Quadro do Desejo, né? Muita gente não sabia como é que você ia ganhar essas mochilinhas Ou resgatar, sei lá, né? Mas aqui fala assim, ó Quadro do Desejo, obtenha 4 prêmios gratuitos Você pode ter esses 4 aqui de graça, mano Totalmente de graça aqui no Free Fire Como que você vai conseguir fazer isso, mano? Ó, completando missões variadas Eliminar oponentes, jogar o modo ranqueado e contra o squad E ser o top 3, tá? Mas um dia, como é que funciona mesmo? Assim, ó 4 do Desejo, faça o seu desejo Faça chance de receber armas Mochilas Paraquedas E pranchas, cara Tudo Gratuito Gratuito Você vai escolher um item que você mais deseja em cada premiação Não é possível alterar a lista, tá? São 4 Vamos entrar aqui, mano Vou explicar melhor aqui A gente entrando aqui E eu vou estar explicando pra vocês como é que vai funcionar Se liga só São 4 desejos, né? Armas Mochilas Paraquedas E pranchas Você vai escolher o que você mais deseja aqui Desse painel Então Eu quero, no caso A M4A1 Que eu gosto de jogar muito com ela Mas também tem a SCAR Essa SCAR aqui, galera É aquela SCAR que tá lá na troca de token por Token de rank, tá? Mas eu não quero a SCAR não Eu vou criar a M4A1 Que é uma das armas que eu mais uso pra jogar Então é a M4A1 Na mochila também Você vai escolher qual mochila que você quer, né? Tem a Coelhinho Provavelmente, mano Todo mundo vai escolher uma dessas duas, né, mano? Eu acho que quase ninguém vai querer essas aqui, né? Com exceção eu Que na minha conta principal Eu vou criar essa aqui Porque essas três aqui eu já tenho Mas eu vou escolher aqui A do Porquinho Que eu achava muito top Depois aqui você vai aqui no paraquedas E vai escolher um paraquedas que você quer, tá? Eu vou escolher aqui o da Asas, mano Que eu acho esse das Asas muito top Mas também tem esse do Cowboy, velho Eu vou... Não, vou no da Asa mesmo aqui E vai escolher uma prancha também Essas duas pranchas aqui Essa aqui Ela tem efeito, tá? Essa aqui Deixa eu ver Eu não lembro se essa tem efeito, cara Mas eu sei que essa aqui tem efeito, mano Depois tem que olhar na minha conta principal lá Que eu tenho elas Mas eu vou escolher... Eu acho que eu vou escolher essa aqui, mano Essa aqui é bem... Bem no fundo É bem diferente Beleza Feito isso Escolhi Agora é só eu clicar em começar Esses são os prêmios escolhidos Eu não vou poder trocar depois Porque eu escolhi isso aqui Já não dá mais de trocar, beleza? Então eu vou confirmar Pronto Agora... Agora vai aparecer as missões Que eu tenho que fazer, beleza? Então aqui são a energia Que você vai ganhando Como que você vai ganhar energia? Ó 20 de energia Pelo login, certo? Então eu já fiz login hoje Ganhei 20 Jogar uma partida Também já joguei uma partida Beleza Já ganhei mais 10 de energia 3 partidas Também já joguei também 3 partidas Então ganhei mais 10 Jogar 6 partidas Também já joguei Então já ganhei mais... Mais 10 pontinhos Ser o top 3 Também já joguei Então o de hoje Isso aqui é tudo... É diário, né? O de hoje eu já consegui Então eu já posso resgatar Meu primeiro presente Ele vai girar E vai mostrar qual foi o primeiro presente Que eu ganhei, mano Eu ganhei o paraquedas Asas sagradas Pronto Alcança o objetivo de um desejo E tornará a realidade Agora eu tenho que acumular mais energia, tá? Aí aqui tá falando aqui, ó Complete as missões diárias Ou seja, todo dia você ganha energia Quando a energia do seu desejo alcançar Em cada destaque Obterá um item De sua lista de desejo Acumular 400 de energia Para levar tudo Então eu tô aqui já em 60 Praticamente, né? Ó, 60 Agora, todo dia Eu posso ganhar até mais 60 60 com 60 Vai dar 120 Provavelmente vai ter alguma coisa Para me ganhar mais aqui E chegar nos 150, tá? Então, quando eu encher tudo isso aqui Cada vez que eu chegar em um ponto desse Eu resgato um presente daqui Ele vai girar E vai dizer qual que eu ganhei, beleza? Muito da hora esse evento Gostei demais Show de bola Comenta aí se você gostou também, beleza? Então isso aqui é o que tá aparecendo aqui, mano Não tá vindo ainda aí em banner Pode ser que deu por isso Quando você estiver assistindo esse vídeo Já esteja vindo em banner Mas por enquanto Você acessa ele por aqui, ó Você entra aqui nos anúncios, né? Aí você vem aqui em anúncio E tá aqui ele aqui, ó Quadra do desejo, tá? Aí você acessa aqui E vai lá E comenta pra mim O que você ganhou aí de primeira, beleza? Então esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Eu sou Marcelo Aponte Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!